A bolinha da sorte para quem quer emprego hoje, ontem, urgente, urgentíssimo. Amados, você vai pegar papéis, vai fazer uma bolinha. E quando você estiver fazendo uma bolinha, você vai falar em cada papel. Não precisa escrever, você vai falar apenas. O universo querido, que vai de mão em mão nesta bolinha da sorte, trazendo o emprego ideal para mim. Amém, amém, amém. Eu creio, eu determino, eu acredito. Vitória, amém, amém, amém. Aí, querido, você vai passar esta bolinha, vai falar assim para um amigo seu, uma amiga sua. Olha, essa é a bolinha da sorte. Eu vou passar ela para você e você vai ficar com ela sete dias. Você viu que depois que você falar, você vai embrulhar num papel alumínio. Depois você vai colocar dentro de um saquinho plástico para que ela não estrague, né? Para que ela possa passar de mão em mão sem estragar, né? E antes de fechar o saquinho plástico, você vai falar na boca do saquinho, depois que a bola já estiver lá dentro. Eu determino o meu emprego já. Universo querido, esta bola estará andando de mão em mão, para que eu possa encontrar a oportunidade que eu preciso para o meu trabalho, já começar. Amém, amém, amém. Eu me chamo fulano de tal, endereço tal, telefone tal, mas não precisa escrever, só vai falar. O universo está registrando tudo. E eu gostaria muito de um trabalho na área tal. Eu sei fazer isto, 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 dentro dos meus talentos. Amém, amém, amém. Pois você vai dar um nozinho com o próprio saquinho e vai passar para o seu melhor amigo. Falar, olha, essa é a bolinha da sorte. É a bolinha da sorte, emprego já. Fique com ela sete dias e todos os dias você mentaliza coisas boas para você, para nós e depois, por gentileza, passa para frente. Depois a pessoa fica sete dias, faz a mesma coisa e passa para frente. E essa bolinha vai rodar, vai circular e vai com a energia encontrar o trabalho ideal para você. É assim que funciona, porque o universo é sábio, é poderoso e nós vamos utilizar a nossa força a nosso favor. Amém, amém, amém. Só vitória, amados. Pode acreditar, só vitórias. Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever.